Hoje a gente vai fazer shoyu em casa do zero, seguindo os métodos tradicionais de preparo. E a primeira coisa é pegar 2kg de soja e cobrir elas com água pra hidratar por pelo menos 6 horas. Elas tem que ficar inchadonas, bem nessa pegada. Então a gente leva pra cozinhar no vapor e esquece essa panela de pressão. Só usei ela porque era maior que eu tinha, entendeu? Não é pra fazer na pressão. Quando elas estiverem bem macias e desmanchando, a gente coloca em uma travessa pra resfriar. Enquanto isso a gente pega 1kg de trigo. Esses grãos são trigo. A gente tosta eles no forno ou em uma panela. Depois tritura até virar uma farinha integral. E com a soja já fria, a gente espalha e mistura o trigo. É importante cobrir todos os grãos. Amassar um pouco a soja pode ajudar no processo daqui pra frente. Depois a gente cobre com pano e deixa por uma semana em um local seco. Ela tem que fermentar e apodrecer de forma controlada. Rolar um pouco de mofo depois dos 7 dias é normal. Então a gente lava só pra retirar esse mofo que ficou por cima. E nessa hora eu não tava muito esperançoso do resultado final. Então pega um pote bem limpo. Coloca 4 xícaras de água morna pra 1 xícara de sal. E assim que dissolver tudo, você pode conferir se a quantidade tá correta colocando um ovo. E ele tem que boiar. Se afundar, é só colocar mais sal. Agora a gente pega aquela massa de soja fermentada, joga nessa água, cobre bem e deixa fermentar mais ainda. Aqui não tem um tempo definido, mas é no mínimo 7 dias e no máximo alguns meses. Dizem que se colocar no sol vai ajudar a escurecer mais rápido. E chega naquele tom caramelo escuro, quase preto. Eu esperei 30 dias e novamente formou mofo por cima. Então eu filtrei e fervi. Nesse momento eu já tive certeza que não deu muito certo. Porque nos tutoriais que assisti em japonês, o óleo já saía bem mais escuro. E o meu tava mais com uma cara de miso do que de molho de soja. Mesmo assim eu segui. Coloquei um shoyu de supermercado do lado pra comparar e lancei um sushizão. O cheiro do meu era de soja fermentada e miso. Bem diferente. A cor e a textura também não estavam nada parecido. Mesmo assim resolvi provar. E quando eu coloquei na boca, percebi que tinha algo de errado mesmo. O sabor tava muito esquisito. E com certeza aquilo não era seguro pra comer. Mesmo com muito trabalho, seguindo vários tutoriais orientais, eu não cheguei nem perto. Então minha sugestão é comprar no mercado mesmo e deixar essa doideira pra lá.